Boa noite a todos, então. E força que está bom. Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Eu queria começar por agradecer aqui à Barririnha, a pessoa do Fábio de Mêncio, que não pode estar presente, por ter recebido, ou por me ter recebido tão bem aqui neste espaço, um espaço que é quase uma segunda casa para mim, aqui na Madeira. Eu gostaria imenso de agradecer a duas pessoas, antes do Hernando. Sama Fedra Espiga Pinto, eu acho que é algo que está a caro. Foi a primeira pessoa que começou a falar sobre a possibilidade de edição do livro. Infelizmente, por uma questão de agenda, não foi possível. Nós avançámos, mas eu gosto muito do trabalho dela. E gostaria muito também de agradecer a confiança que há alguns e todos os meus textos. E a força que me deu para alcançar com o livro. Se não fosse Fedra, nada disso teria acontecido. A outra pessoa que não está cá, que está fora, também esteve sempre ao meu lado, e toda a parte inicial do livro. Quero agradecer desde aqui ao Hernando, que fez um trabalho fantástico. Num campo de espaço de tempo, eu fui um bocadinho gritador com ele, em certos momentos. Eu precisava mesmo, tinha uma ideia muito fixa, em relação ao livro, em relação aos dados. E, desculpa qualquer coisa, Hernando. Depois, mais tarde, podemos marcar aqui uma sessão de votos, para fazermos acertar as formas todas. O trabalho do Hernando, eu não posso deixar de dizer que, para mim, é um trabalho de exceção. Eu nunca tinha visto ninguém a fazer um trabalho visual e tátil, com esta categoria, mesmo como nós todos, que já foram aqui a falar, que eu posso acrescentar as folhas iniciais e finais. É uma transparência que cobra a obra toda. Ele gostou de ter essa, mais do que ouvir-me e perceber o que eu lhe pedi, ele sentiu. E, além de colocar um pouco dele, eu acho que foi lindo também, eu dei liberdade para isso. Acho que acrescentou um imenso valor ao livro. E, por isso, eu, mesmo assim, agradeço-lhe imenso. Tenho também a agradecer aos apoios que tive, tanto apoios institucionais, nomeadamente das Juntas Freixianas e do Conchal, que estão em diálogo comigo para tentarem adquirir outros livros para distribuir para as escolas, e outros serviços de dia da cidade, ao governo regional, que me abriu as portas para levar este livro azul a todas as escolas, ou menos secundárias, da região autónoma. Eu acho que o livro tem uma carga não só estética e poética, mas também educacional. Eu acho que faz todo sentido que alunos com 14, 15, 16, 17 anos que estejam a descobrir os seus talentos, que tenham alguém na sua escola, neste caso, que os vai incentivar na produção, seja ela literária, ou qualquer tipo de produção artística. Eu acho que é importante nós também darmos de volta à comunidade se temos algum talento, se temos alguma qualidade distinta. Finalmente, queria agradecer também outros privados que ajudaram, porque isto foi uma edição de autor, uma edição de autor que muita gente se calhar sabe, mas os custos são todos, todos do autor. Portanto, aquilo que vocês estão a ver aqui, sendo tudo do meu bolso, é um risco medonho, mas neste momento é o desafio da minha vida, e eu lhe caro este desafio. Já estou a programar várias etapas, esta é a primeira grande etapa, eu espero fazer várias edições deste livro, se for tudo bem, e espero levar o livro não só às escolas aqui da região, mas poder, pelo menos, da zona onde eu vivo, em Guimarães, e dos sítios onde eu fiquei, já está sacado, vou alcançar estas escolas todas, e não tenho limites em termos de parcerias que eu posso vir a fazer, até ocorrendo as pessoas que estão aqui, se alguém depois no final quiser me enviar com uma ideia, nos vou abrir-nos a tudo. Em relação a outra questão, destas parcerias, este livro tem uma particularidade, é que isto é a primeira parte de duas, eu estive na dúvida, quase até ao fim, de avançar com uma edição dupla, isto é, sairiam dois livrinhos, um este e um parecido com este, mas achei que era risco a mais, e pronto, está a outra parte em espera, são textos que foram escritos na mesma altura, textos que têm as mesmas características, uns mais experimentais, outros mais poéticos, uns mais de observação, outros mais filosóficos, mas todos escritos com esta, que seguem esta linha instantânea. E quando eu, isto foi o primeiro título que me veio à cabeça, azul instantâneo, eu sei que o livro, os textos tinham muito azul, mas depois este instantâneo, faz confusão a algumas pessoas, porque muita gente diz, mas a poesia não é instantânea. E eu pergunto por que não? Porquê que a poesia não pode ser instantânea? Também porquê que há pessoas que não podem produzir instantaneamente poesia. Eu deixo essa questão. No meu caso resultou. Eu não sei se resultou em termos de edição, porque ainda não preciso para o dizer, mas em termos de satisfação pessoal resultou. Porque muitas vezes, o que é difícil é sermos risados, é sermos simples, e é sermos honestos com nós próprios, em relação a uma manifestação artística ou qualquer. O que aconteceu comigo, eu vou contar agora um bocadinho a história, porque acho que é importante saber, foi que eu dei uma utilização do modelo social, Facebook, diferente do que a maior parte das pessoas dão. Apesar de haver gente a escrever textos seus no Facebook, aquilo que eu passo é cultura e artes, e depois tem de pôr um bocado do modelo artístico. Mas tudo junto. E depois há uma data de filtros, que não deixam perceber muito bem, ou não deixam aceder às publicações, mas o importante que eu queria dizer é que qualquer um de nós que está aqui pode pegar muito ao emóvel e dar-lhe uma utilização artística. E não só do bem, na vida do dia a dia sem o emóvel, também o pode fazer. E isso eu acho que é o mais importante, em termos individuais, é nós conseguirmos ser criativos em tudo o que fazemos na nossa vida. E se acontece uma situação qualquer inesperada, há sempre uma maneira criativa de contornar essas situações. E se puderem transformar-nos em algo artístico, ainda melhor. Neste caso, eu tenho a certeza que se eu não tivesse tido algumas conversas com algumas pessoas, se eu não tivesse tido um bom feedback, podia não ter sido um livro, podia ter sido outra coisa qualquer. Em relação ao livro, propriamente tido, eu acho que o livro é um bocadinho autobiográfico. É muito de mim. Eu, na brincadeira, muitas vezes, até nas próprias aulas que estava a assistir na Universidade de Estacal, no Levo de Ouro, eu escrevia textos. A aula estava a ser uma seca e eu estava a escrever um texto qualquer. Outras vezes, eu ia a conduzir, tinha uma ideia para uma frase que achava que era muito boa, então eu gostava bocado e escrevia diretamente no Facebook esse texto. Ou então não. Ou então, eu tirava duas horas do meu fim de semana só para deixar os pensamentos fluidos e chegava um ponto em que eu começava a escrever exatamente o que me vinha à cabeça. Daí, a parte do instantâneo. O azul não é só o meu problema, é também o sentimento que atravessa o livro. e eu convoco os sentidos a descobrirem. Pode ser um sentimento, ou podem ser vários sentimentos, mas as cores têm esse poder, carregam com elas muitas emoções que nos levam a sentir também. E eu acho que gostava de terminar a minha apresentação e só ler um pequeno texto. porque acho que está mais ou menos tudo dito. Eu queria escolher um maior. Eu gosto de não ter nada preparado. Acho que... É instantâneo mesmo. Vai ser mesmo dedicado às crianças sobre o seu primeiro ciclo. Não posso fugir ao universo das crianças. está aqui em Bali. Não sei se está mais alguma criança. Eu. Mas todos nós. Estamos em casa. Estão em casa. Estão em casa. Chama-se Infantil Literatura. Doce criança que cospes no bem e trevas da risada mercantil à felicidade bruta. rios do imperador. Rios do imperador. E murmurejas ao herói me lhes apingado. Com tapeias o pecado e teces na morte uma força brincalhona. saltas distraída com o tabuleiro mágico inventas a ponça inteligente a insatisfeita rede e desdenas no silêncio o pecado simbólica traição. De quem contecida lentidão foges tu ao doce criança. Eu queria só fazer um pedido antes de finalizarmos. Vamos ter aí já que ficou acordado não uma beira de honra mas uma poncha de honra. É um prazer. Eu aproveito as pessoas que estão aqui dos amigos que eu acho que nunca vi tantas caras bonitas de olhar para mim ao mesmo tempo. Sério. É mesmo um prazer. Obrigado. Eu aproveito para fazer um pedido. Ele está lá dentro de alguns dos livros mas eu reforço. É mesmo esse pedido de vocês espalharem o azul que está aqui nesta sala que está aqui no livro e tentarem junto da vossa família junto dos amigos junto de pessoas que dão valor aos livros às histórias à arte à cultura tentarem promover o meu livro. Agradeço-me a este. Obrigado e até o meu. Alguém tem alguma pergunta? Eu já vi o pedido já vi o pedido na versão A na versão B agora já vai na versão C, C, D já vai em mil pedaços eu já lhe apanhei muitos detalhes este é mais um o Pedro sempre primou por esta origina por esta origina em todas as coisas que fazia o Pedro sempre foi uma pessoa diferente é uma maneira de pensar diferente tem o caminho próprio naquilo que faz e eu já tenho o caminho depois escrito digo agora que só é um orgulho estar aqui hoje e ver o Pedro com o livro o azul instantâneo acho que é um projeto que deve ser apoiado por todos os maus não só pelo objeto físico em si mas pela ideia que o Pedro tem encaixada naquele livro além da plasticidade do trabalho que está aí de todo este profundo da apresentação acho que está uma ideia por trás do livro que merece ser aplaudida por todos nós principalmente sendo eu uma edição de autores sendo um risco tão grande acho que é alguém dizer que precisa fazer alguma coisa para que as coisas ajudem o projeto que ele tem para com os miúdos explicar que as redes sociais não são um depósito tem que crer essas coisas mas não um depósito de certas e determinadas substâncias que eu não vou agora dizer são também um poço um poço de criação e são sítios onde podem aparecer imensas coisas com valor e imensas coisas que mais uma vez digo têm que ser apoiadas que é o caso do Pedro parabéns podem fazer por todos a qualquer um não se tem já uma oportunidade tem que gostar de todos e o que é não é então tem que dar para os seus próprios já já vem acho que é possível tem que trabalhar tchau